Exu, Exu em Mojbá Eu piso em nutrição, spa e braço Quem tem medo de Exu não sai de casa Eu piso em nutrição, spa e braço Quem tem medo de Exu não sai de casa Ia, 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 Ia Exu não bambeia Ia, 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 Ia Exu não bambeia Que zumba, que zumba, que zumba, ia Exu não bambeia Que zumba, que zumba, que zumba, ia Exu não bambeia Eu piso em nutrição, spa e braço Quem tem medo de Exu não sai de casa Eu piso em nutrição, spa e braço Quem tem medo de Exu não sai de casa Ia, 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 ia Pisei no tição, espalhei braço Quem tem medo de eixo não sai de casa Meu pisei no tição, espalhei braço Quem tem medo de eixo não sai de casa E ae, e ae A eixo não bambia Que zubá Que zubá Que zubá Que zubá Que zubá E ae, eixo, eixo, eixo Bikevey Mojba Ah...